Fala, 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 corredores, tudo bem? Tá começando mais um programa quilometragem, então, vamos lá! Fala, 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 F vários. Muita gente me respondeu, falando inclusive que não enviou os vídeos, porque tinha um pouco de vergonha, tinha dificuldade. Gente, vergonha de quê? Mas não tem problema não. Algumas pessoas mandaram e vamos começar então mostrando a partir de agora o que foi o que as pessoas pediram. Vai daí! Fala galera, eu sou o Cadu Menezes do canal Corre Cadu e você deve ir me conhecendo aqui mesmo, cara, porque eu tô sempre junto com meu parceiro Silvio Boia, participando das provas aqui no Rio de Janeiro. E nesse vídeo aí de retrospectiva, eu gostaria muito de lembrar lá de Mangaratiba, março, primeira meia-maratona do ano e uma meia-maratona de montanha. Cara, na véspera choveu pra caramba, a prova tava hiper escorregadia e a gente sofreu. Lembra Silvio? Cara, foi terrível pra terminar aquela prova. Mas aí, coloca um pouquinho aí pra gente ver. Valeu, abraço! Bom 2019 galera! Boa Cadu! Tá aí meu amigo Cadu Menezes que esteve comigo ao longo do ano em várias provas, inclusive nessa prova o tempo todo. Eu gosto muito do Xterra, não conhecia Mangaratiba, mas ao longo da semana pré-prova choveu demais, absurdamente. E a prova ficou impossível de correr. O primeiro trecho da prova tinha muita trilha, ficou muito escorregadia, vários pontos da prova, a gente não conseguia nem andar direito. E aí, acabou tendo um desgaste na prova, a gente ficou muito cansado. E, pô, na metade do final, a prova ficava mais corrível, faltava perna, obviamente. Mas, valeu a pena, conheci mais um lugar, fomos lá. Inclusive passamos na porta da casa do Neymar, vimos o avião dele lá, enfim. Valeu a bagunça e era logo no início do ano, então faltava muita perna pra poder correr ainda. Mas, valeu! Cadu, brigadão pela mensagem. Vamos pro próximo! Salve, salve meus amigos! Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu sou do canal Vida Corrida e hoje eu tô aqui a pedido do meu amigo Silvio Boia pra relembrar um grande momento, uma grande corrida, um grande evento que nós tenhamos participado juntos. Lembrei da Wings for Life, em maio, deste ano, no Rio de Janeiro. Ali foi criado o bonde da Roconeone, tivemos várias presenças de produtores de conteúdo do ProWeb. Foi um evento fantástico, maravilhoso e foi um prazer muito grande fazer parte desse bonde, desse evento, junto com o meu amigo Silvio Boia, do programa Quilometragem. Meus amigos, um grande abraço a todos, desejo um Feliz Natal e 2019 repleto de corridas. Valeu! Abraço, até a próxima! Fui! Boa, Luiz! Monstro, meu ídolo! Meu amigo do canal Vida Corrida. A Wings for Life foi uma prova diferente. Eu nunca tinha corrido uma prova dessa forma, você não tinha linha de chegada. O conceito da prova é muito bacana e a ação da prova também é muito interessante. A Red Bull repassa todo o valor de inscrição pra pesquisa de doenças na medula. E aí, a prova que acontece ao redor do mundo, simultaneamente, então aqui no Brasil é às 8 da manhã, mas na Europa acontece de madrugada, acontece de dia, tem lugar que acontece de noite e é muito maneiro. A energia da prova é algo surreal e essa prova teve um diferencial. Foi até uma ideia minha, junto com o Gustavo Maia, meu amigo. Gustavão, aquele abraço, hein? Fizemos aí o bonde da rouca, onde todo mundo correu com o Rupana no pé. Cada corredor era de um estilo, então foi bacana testar o tênis com cada tipo de corredor e fizemos aquela bagunça. Olha, Luiz, te espero aqui, hein? Vamos pro próximo! Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Tobias e sou do canal Correndo Mais. Tô falando aqui de Rio Preto e invadindo esse espaço aqui do programa Quilometragem pra poder falar com vocês o meu vídeo do ano neste canal. Pra mim, cara, foi a meia do Porto onde a gente teve a oportunidade de te falar com nada mais, nada menos que Ronaldo da Costa. O cara é fantástico! Além disso, a gente pôde unir prova e entrevista num só vídeo. Se você ainda não curtiu, cara, procure aqui neste canal que tem um vídeo muito bacana com o Ronaldo da Costa, beleza? Tamo junto, Silvão! Um 2019 fantástico pra todos nós, grandes conquistas, muitos quilômetros e tamo junto. Valeu! Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Silvio Corrêa aqui do Rio de Janeiro e gostaria de assistir na retrospectiva do programa Quilometragem a meia do Porto desse ano de 2018, que é uma prova extremamente difícil, né? Com subidas, com ladeiras, com túnel e que a gente conseguiu vencer graças às dicas do programa Quilometragem do meu xará, Silvio Boy. Grande abraço, até a próxima! Boa, Tobias, meu querido! Canal Correndo Mais! Valeu, Silvio, seguidor do canal também! Boa! Apareceu até no vídeo! Essa prova é uma prova muito bacana. Eu gosto muito de correr a meia do Porto porque ela me permite passar por dois túneis. O túnel 450 e o túnel Marcelo Alencaro aqui no Rio. A galera não gosta muito porque é abafado, tem um pouco de subida. Eu, particularmente, gosto de passar por esse percurso porque você só passa de carro. Então é uma oportunidade única de você passar correndo. E ainda não tem prova que passa por lá. Só a meia do Porto. É um percurso diferente de todas as provas aqui no Rio. E esse ano nós fomos agraciados com a presença de nada mais nada menos do que o maior maratonista brasileiro de todos os tempos. Ronaldo da Costa. Aliás, valeu a pai pela parceria. O Ronaldo foi um cara super receptivo. O Ronaldo, inclusive, é vizinho da minha cidade. Ele é de descoberta e eu sou de Cataguases. Então foi um bate-papo muito fácil, né? Dois mineiros se entenderam muito bem e valeu muito a pena o bate-papo com ele. Depois, inclusive, encontramos coisas na Maratona do Rio. Grande abraço, hein, Ronaldo? Parceiraço nosso do canal. Segue a próxima aí. Boa, boa, corredores e seguidores do programa Quilometragem. Meu nome é Luiz Fernando Bertolo e eu sou do canal Correr é Bom Demais aqui no Rio de Janeiro também. E, Silvio, a corrida que eu queria ver na sua retrospectiva é a corrida do Banco do Brasil que teve aí em Copacabana. Tá aqui, ó. Essa corrida, na época, ainda não existia o canal, mas eu corri junto com a minha filha, a corrida Kid. E você cobriu essa corrida. Inclusive, eu apareci no final da corrida falando no Fala Corredor. Minha filha ficou um tanto envergonhada e não quis aparecer muito, não. Valeu, galera. Bom ano novo pra todos e vamos juntos rumo ao próximo quilômetro. Forte abraço. Boa, Luiz. Luiz, agora que tem canal também, o canal Correira é Bom Demais, acompanha lá. Pô, o Circuito Banco do Brasil é uma prova que aconteceu em vários locais do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro. E correr em casa, que a prova foi em Copacabana, onde eu moro, ficou, inclusive, bem fácil, né? O percurso aqui é onde eu treino. As belezas naturais aqui são variadas, vocês já conhecem. E ao final da prova, como eu entrevisto todo mundo o que tá correndo na prova, ver como é que foi, conversei com ele e com a filhinha dele, tava até um pouco ali ressabiada, não quis aparecer muito, mas ela correu sim. Luizão, bota ela pra correr mais vezes, hein? Valeu demais. Próximo vídeo, galera. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Miranda, ultramaratonista. Sou aqui do Rio de Janeiro. De que eu mais gostei foi, sem dúvida, a entrevista com o Rodrigo Isaac, organizador da WTR, que foi minha primeira prova de montanha. E aquele vídeo foi, assim, primordial. Aprendi muito com ele. O Silvio levantou excelentes pontos, mostrando ali o conhecimento, sobretudo essa disposição que ele tem de passar pra pessoal que tá iniciando em alguma modalidade. E o Rodrigo também, o Isaac, foi muito receptivo, muito didático. Foi, assim, pra mim, um programa excelente. O programa do ano. Bons treinos e boas competições aí pra todos em 2019. Abraços. Boa, Fernando. Valeu, seguidor nosso aqui do Rio. Esse tipo de vídeo é o que eu mais gosto de fazer, o que dá mais prazer de fazer no canal. Porque eu estudo a prova antes, eu verifico todo o percurso, converso com a organização. E é um tipo de material que eu tenho certeza que ajuda muita gente. Eu, quando eu vou correr uma prova que eu não conheço o percurso, eu procuro por esse material. E é por isso que eu gosto de fazer aqui no canal. Inclusive, muita gente falou comigo ao longo da prova que o vídeo ajudou bastante. Pô, uma prova com bastão não é fácil, né? Então, valeu demais a experiência. O pessoal adorou. Ano que vem tem mais, hein? Valeu, Fernando. Vamos pro próximo. Salve, programa quilometragem. Tudo tranquilo. Quem tá falando aqui é o Matheus de Criciúma, canal Videsportiva. Gostaria de dizer que acompanho demais o teu trabalho. É show de bola, é uma referência pra todo mundo. Sou teu fã. E o vídeo, cara, que foi pra mim o destaque, foi o WTR Serra do Mar. Foi fantástico. Foi bem antes de eu fazer a minha primeira meia-maratona que eu assisti. Então, é isso aí. Forte abraço e tamo junto. Boa, Matheus! Também tem canal de Criciúma. Vida esportiva bacaníssima. E seguindo aí o vídeo anterior, a WTR Serra do Mar, que foi a minha prova mais difícil do ano. Porque a dificuldade, a prova foi de 26km, mas uma dificuldade absurda. Prova a correr com bastão, um percurso difícil, duas subidas infinitas. Choveu a semana inteira antes da prova. Mas um visual bacaníssimo. Eu já sabia o que me esperava. Mas valeu muito a pena. Recomendo a prova. Prova muito técnica. Se você quer fazer uma prova de trilha técnica, essa é a prova. Uma organização bem feita. Nota 10. Beleza? Valeu, Matheus! Próximo vídeo! Olá! Eu sou a Carolina Belo, do Rio de Janeiro. E o vídeo que eu mais gostei este ano no programa Quilometragem foi Nós vs. Eles. Quem levou a melhor na maratona Petrobras de revezamento? Foi um vídeo recente, publicado agora em dezembro. Foi muito bom estar nessa maratona. E eu espero que em 2019 a gente tenha mais corridas assim, para mais coberturas assim. Um feliz 2019 para todo mundo da equipe do programa Quilometragem e para todo mundo que assiste. Super beijo! Valeu, Carol! Canal Viajar Correndo. Nossa parceira e presença feminina aqui no vídeo. As mulheres ficaram um pouco de vergonha. A Carol mandou o vídeo dela. E esse vídeo foi um vídeo muito bacana. Nós fizemos uma corrida de revezamento. Eu nunca tinha participado nesse formato. As provas que eu participei de revezamento eu fiz sempre o solo. Fui muito guloso. Mas dessa vez, não. Eu não conheci o Parque Olímpico. Foi muito legal conhecer o Parque Olímpico, inclusive. A corrida era rápida, mas você ficar esperando a sua vez de correr. E depois ficar torcendo para os amigos que estão correndo para chegar. E você correr depois. É um negócio diferente. Você fica ali... Você não sabe a hora que vai entrar. Você se prepara. Você esfria. Você esquenta. A prova foi à noite. Então eu tenho aquela dificuldade de lanche, almoço, etc. Mas foi muito bacana. A energia da prova. Uma prova de revezamento. Você compete com um monte de gente. Fizemos, inclusive, o desafio com nossos seguidores. Cada canal sorteou uma inscrição. E acabou que eles ficaram em terceiro lugar. No geral das equipes, dos octetos. E foi inesperado demais. Porque foram oito pessoas que não se conheciam muito bem. Não treinavam junto. E acabaram pegando o espírito da coisa. E ficaram em terceiro lugar. Olha que doideira. A gente ficou lá embaixo. Mas, pô, correr com câmera e tal. Enfim. Valeu muito a experiência. Todos os canais envolvidos são nossos parceiros. Inclusive estarão no evento que vai ter aqui no Rio de Janeiro. 11, 12, 13, hein? Acompanha aí. Valeu, Carol. Brigadão, hein? Bem, esses foram os vídeos que a galera pediu. Mas teve muito vídeo ao longo de 2018. Teve muita coisa bacana aqui no canal. Se vocês terem uma ideia. Teve vídeo de dica. Teve review de produtos. Teve tênis. Teve mochila. Teve fone. Teve um monte de coisa bacana que chegou pra gente testar. Teve prova de trilha. Inclusive a gente correu lá em Guarapari, no Espírito Santo. Alô, Guarapari. Aquele abraço, hein? Prova de asfalto. Essas foram várias, muitas provas de asfalto. Corremos contra um carro, a Wings for Life. E teve até um treino contra um super atleta olímpico, Solanei Silva. Solanei, aquele abraço, hein? E claro, prova feminina. Porque aqui a mulherada manda também. E a senhora quilometragem arrebentou na cobertura. Mas você já tá perguntando aí, né? E a Maratona do Rio? Ah, Maratona do Rio, o que dizer dela, hein? Acho que ninguém viveu mais intensamente a Maratona do Rio do que eu. Sem dúvidas, o evento Maratona do Rio, pra mim, foi o evento do ano. Além de tudo, ainda participei ao vivo da cobertura via Instagram, no perfil oficial da prova. Então, valeu muito a pena. Foi gerado muito conteúdo aqui no canal, desde o lançamento da prova no ano passado. Só de dica pré-prova, foram 18 vídeos. Lancei ali diariamente. Então, teve muito conteúdo bacana, muita gente curtiu. Eu, inclusive, curti muito fazer o material. Deu certo trabalho, mas foi muito maneiro. Teve o lançamento da prova lá no bondinho do Pão de Açúcar, na semana que antecedeu, inclusive, a largada. A feira da prova, a gente encontrou bastante gente, inclusive, participamos de um evento com a pai. Valeu, pai! Aquele abraço, hein? O jantar de massas aqui com o meu amigo Gustavo Maia. Pô, foi show de bola o jantar de massa. Vai, tem 2019, com certeza outra vez. Encontrava vários corredores do Brasil. Foi maneiríssimo. Mas, correr a prova no sábado, no caso, os 21km. Inclusive, eu corri com a minha amiga Thalita, que estreou na prova. E os 42km no domingo, com 24 horas de intervalo apenas, até menos, pra poder descansar e correr de novo, não foi nada fácil. É, levei meu corpo ao limite e quase me dei mal. Muito mal. Pode ter certeza, vocês não sabem de nada. 2018 também foi o ano que eu mais corri provas. Eu corri 27 provas. Algumas deram, inclusive, sábado e domingo, Onde tinha que gravar as coisas, vir pra casa, descansar, gravar no outro dia de novo. Sempre pra levar o melhor conteúdo pra você, corredor. Você, corredora. É. Me sacrifiquei muitas vezes, mas a intenção é sempre você. Ao longo de 2018, foram 116 vídeos gravados. Hehe. Tem 365 dias. Olha só que doideira. Foram mais de 889 mil minutos de gravação. É mole. Nesse ano ainda, ultrapassamos a barreira dos 10 mil inscritos no canal, Kiko se consolidou como o maior canal de corrida exclusivo aqui do Rio de Janeiro no YouTube, e os 20 mil seguidores no Instagram. Muito obrigado e vamos seguir aumentando o número de inscritos aí, hein? Compartilha os nossos vídeos com nossos amigos aí no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Manda o conteúdo pra galera aí, beleza? Mas 2018 também foi um grande ano de marcas pessoais pra mim. Eu corri 3 maratonas no ano. A Tutã. Corri a Maratona do Rio. E... Ha! A melhor chegada do ano, que foi a Muralha. Vocês vão ver daqui a pouco. Cheguei aos 1800 quilômetros rodados no ano, entre treinos e provas. Mas, em contrapartida, foi um ano pessoal e profissional muito conturbado. Isso aí é assunto pra outro vídeo, que até me atrapalhou um pouco nos treinos e nas provas. Mas, deixa pra lá. E em 2019? Ah, 2019 promete, hein? Prometo correr menos provas. Pretendo ser um corredor melhor, mas sempre levando melhor conteúdo pra você, corredor. Você, corredor, podem ficar tranquilos que os conteúdos não vão diminuir. E tem projeto aí engatilhado, só esperando o ok pra poder anunciar pra vocês. E é coisa bacaníssima, hein? Espero que vocês gostem. Torço pra dar certo. E, claro, nós queremos vocês junto conosco ao longo de 2019, assim como foi em 2018. Que no ano que vem tenhamos saúde, paz, tranquilidade, pra poder continuar correndo, sempre em busca da próxima linha de chegada. Um excelente 2019 pra você e sua família. Feliz ano novo! E agora assista um resumão dos vídeos do ano. E até o próximo vídeo. Valeu! E agora assista um resumão dos vídeos do ano. E agora assista um resumão dos vídeos do ano. E agora assista um resumão dos vídeos do ano. E agora assista um resumão dos vídeos do ano. Amém. 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 Amém.